O que mais me dói em noite sem luar Sou eu aqui sozinho, louco a te lembrar E olhando na janela a solidão da rua Bate o desespero e vem saudade sua Pertinho do céu, num baixo astral danado Nesse apartamento eu louco e alucinado Foi o seu olhar que me deixou assim Um louco e apaixonado e tão fora de mim O gosto do seu beijo ainda em minha boca eu sinto Forte demais pra te esquecer Você foi ilusão Virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul Vermelho Luzes a brilhar O seu corpo Tu Espelho Lembranças de mar Eu preciso partir Nesta solidão Nesta solidão Do amor Para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir Nesta solidão Nesta solidão Nesta solidão Do amor Para o meu coração Alguém me falou Alguém me falou Que você me enganou E eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Quem mandou me avisar Mas alguém me falou Que você me enganou E eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Quem mandou me avisar Porque se for verdade Eu quero ouvir Obrigado, Guilherme Obrigado Sei que não vou resistir Nesta solidão Do amor Para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir Nesta solidão Do amor Para o meu coração Obrigado, Guilherme 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 Amém. Amém.